Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, vocês piscam, eu já estou em outro lugar. Já voltei de Nova York, cheguei ontem à noite aqui no Ibis. E a Bruna chegou hoje de manhã. Ai, que delícia, estava com saudade. É tudo bem, amor. A gente está ficando no Ibis Ibirapuera, e diferente do Ibis Budget, que a gente ficou lá no Rio, se você ainda não viu os vlogs do Rio, eles ficaram lindos, 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 lindos. Eu vou deixar aqui no card, na descrição também, para vocês darem uma olhada. Também tem muito vlog de Nova York que vai vir e tal, mas hoje viemos para São Paulo, por quê? Porque a gente vai para o Lovapalooza, o convite do Banco Next. A gente vai ficar aqui até segunda, então a gente vai hoje, que é sábado, e amanhã é domingo. Tem algumas bandas que a gente está bem empolgada para ver. E eu vou levar a câmera, vou levar vocês juntos, e vou mostrando o nosso rolê musical de final de semana aqui em São Paulo. Como eu falei, a gente está no Ibis Ibirapuera. Eu cheguei ontem à noite, super cansada. Mas ainda bem que esse hotel tem todo o lado aconchegante de casinha, sabe? Você se sentir em casa, acolhido, quando está aqui. Ele é um pouquinho diferente do budget, o quarto é um pouco mais espaçoso. É outro conceito dentro da marca Ibis, de hotéis. Então, mais tarde eu mostro tudo para vocês por aqui. Agora a gente está com fome, a gente vai almoçar. E depois a gente vai para o Lollapalooza, a gente ainda não sabe como pegar o transporte hotelar, então vai ser uma aventura. Vamos com a gente! Deixa eu mostrar um pouco do meu look. Tenho esse óculos fofíssimo de gatinho que eu comprei na viagem agora para Nova York. Na Forever 2N1 eu paguei tipo 7 dólares, muito barato. E essa blusa eu também comprei lá na Forever, que é de uma coleção especial da MTV. Ainda não chegou no Brasil, então estou feliz. Provavelmente seria a única. E a pantalona, a pantacur, saí do Cazuelo Store, que é a loja que eu já falo bastante no Instagram para vocês e tal. E no Pé Vans, porque foi o único sapato que eu trouxe e que da minha mala dá para usar, senão é só uma bota de neve e não faz muito sentido. Também vou levar óculos, a Bru tem o óculos dela lá, minha pochete e uma jaqueta, porque é a noite capaz de esfriar e tal, é para chover hoje ainda, então vamos nessa. Tchau, tchau, tchau. Chegamos, e agora a gente vai assistir Kaleu, que é uma das bandas que a gente quer muito assistir. Na verdade é um cara, né? Não sei. É, precisa de uma banda, né? Não, mas ele é um cara ou é uma banda? Ele é um cara, acho que é um cara. É, então a gente vai procurar o palco dele, mas antes uma cervejinha, porque está muito quente aqui. Pensa num calor. A gente veio de ônibus, num calor desesperador, mas vamos lá. Vai da boa. Vai da boa. É, pode ser. Quanto custa uma Squall Beats no Lola? 15 reais e uma Budweiser é 13. Ano passado era 9. Se é para gastar, eu tenho pelo menos para ficar bêbada. Cheers. Ok, né? Vamos lá. 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 Música Música Preciso falar um negócio, eu vi Carol Pinheiro e tirei uma foto com ela que eu vou botar bem aqui, né amor? Cara, até eu fiquei nervosa, ela é a Maki, é sério, ela é uma das minhas blogueiras preferidas, eu fiquei tipo, eu vi a Carol Pinheiro e tirei uma foto com ela, zeramos a vida, né? Zeramos, ano passado eu vi a Pabllo Vittar, esse ano eu vi a Carol Pinheiro, tamo bem. Ano que vem, talvez Dani Noce, quem sabe? Nossa, se eu vísse a Dani Noce ou a Lu Ferreira, eu ia ficar bem louca. Eu ia desmaiar. O que a gente tá esperando? Olha lá, olha lá, olha só, olha só. Olha lá, olha só. Olha lá. Olha lá, olha só. Olha lá, olha só. Olha lá, olha só. Se inscreva no canal. 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 A nossa casa tá um pouco bagunçada aqui, como vocês podem ver. Ainda bem que temos uma queridíssima que vem aqui arrumar a cama. Não temos. Estamos muito mal acostumada, né? Isso é bom de hotel, né, guria? O site deixa tudo assim, ó. Aquele jeito. Viva a camareira. Hoje temos um segundo dia de Lola. Como vocês bem puderam ver ontem, foi um dia intenso. Não dá muito pra falar lá dentro, não dá muito pra falar lá dentro, mas eu conheci o Carol Pinheiro. E tava bem cheio também. Os shows foram muito legais. Mas o último que a gente assistiu foi Kaigo, mas o último que a gente assistiu foi Kaigo, que foi uma pegada mais tuntz, 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 mais DJ, mas foi um cara muito foda também. Imagine Dragons foi um show incrível. Eu que nem conhecia todas as músicas, tipo, amei a vibe dos caras, assim, eu tô chorando no show, foi muito legal. Antes disso, teve Mac Miller, também achei mais ou menos, a gente saiu no meio do show, achei ele meio muito... Yow, mas tinha muita gente que acompanha ele. Bru, você tá parecendo o fundo do meu coisa, tá tudo bem? Tá tudo bem, eu tô arrumando a minha voz. Aí, também teve Kaleu, que foi, tipo, muito gostoso de ouvir, a gente ficou sentada no gramado, ouvindo e tal. Encontrei muitos de vocês lá também, encontrei algumas pessoas, a gente bateu algumas fotos, me mandem as fotos, eu gosto de guardar as fotos. E hoje temos Milk Chase, então a gente tá saindo pra tomar café da manhã, agora são nove e meia da manhã. A gente vai pra Padoca Vegan, que a gente foi ontem também, esqueceu de mostrar no vlog, então eu vou mostrar hoje. Que é uma padaria vegana aqui em São Paulo, e é maravilhoso, porque, tipo, eles têm coisinhas que a gente gosta de padaria, sabe? Que a gente fala, pão na chapa, pão de queijo, cafezinho passado, sonho, bolo, tudo que tem padaria tem lá. É muito gostoso. E hoje, o que mais depois de Milk Chase a gente vai assistir? The Neighborhood, o que mais? Tem The Killers. The Killers, que... Mas vamos lá. Tem o Liam, que eu não sei falar o seu nome, mas... Ah, o vocalista, né, da... Ex do Asis. Ex do Asis. Tem bastante coisa que vai rolar aí, então vamos nessa. Esqueci de mostrar o meu lookinho. Temos um moletomzinho, que não é moletomzinho, é tipo uma malinha que eu comprei na H&M, agora em Nova York. Tá escrito Queens, New York City. E achei ele bem fofinho. Temos um shorts, jeans e Vans no pé. E também tô levando um boné, porque... Nossa, é muito quente lá. E também tô levando um óculos escuro. Tchau. 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 A gente passa o terrengue, passa o terrengue. Passa tudo, mas a gente nunca passa a ser fome, né? Nunca passa a ser fome. A gente o quê? Se garantiu. Olha isso, a quantidade de comida. A gente comprou muita comida. Vai tirando aí. É muito gostoso. Só que hoje tá bem lotado. Ontem a gente foi também, mas o meu parece é bem mais lotado. Aí eu comprei canole. Vem quantos? Quatro. Tu pediu dois de cada? Não, é... Vem assim, tipo, esse é o mínimo. Tá bem, né? É bom isso? É com brigadeiro bem incrível. Meu Deus do céu. É com brigadeiro de caceteinha com chocolate, parece. Nossa, muito bom. Tá realizada. Olha isso. Olha o tipo. Parece muito bom. Bem recheadinho. Vai me ajudar a comer? Sério? Sério? Ninguém chega, ela é um zon 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 Lama na boca, escreveu, pega pra cá E eu vou Pra maracanhar Vai lá Depois da batalha E eu vou Pra maracanhar E eu vou Pra maracanhar Fazer que vai Pra cá Pra cá Mas a bola não enrola, pois eu tô Estamos esperando Meio que cheio A gente já assistiu o Braza Que foi muito foda Sério, isso é muito foda E agora a gente vai esperar O próximo Que com certeza vai ser foda A gente tá cheio gente A gente tá cheio A gente tá cheio A gente tá cheio gente 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 O que você está fazendo, amor? Vem no Tecno Pool no próximo. E que show que a gente vai ver agora? O Neighborhood. Show, né? O Domingo Chase foi muito legal. Foi massa. Tá mandando mais calzinha, né? 15 reais. O Domingo Chase foi muito legal. 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 O que é isso? 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 O que é isso?